Velho, rico, pinto mole, tô fora Eu não preciso de um velho craquelento Sou uma mulher que sempre soube trabalhar Eu patrocino meu churrasco em alto mar Com os novinhos de sunga me cortejar Eu sou a dona, a patroa da minha lancha Cabeça branca que não pode navegar Porque quem gosta de pau véio é coquim Véio safado em mim não vai se entregar Porque as minhas contas eu me esmaque banco As minhas cervejas eu me esmaque banco As minhas baladas eu me esmaque banco Tudo em minha vida eu me esmaque banco A minha champanhe eu me esmaque banco Os meus cartão sou eu me esmaque banco Tudo em minha vida eu me esmaque banco Até os novinhos é o mesmo aqui banco É isso aí mulherada Eu não tenho coragem de ficar me esfregando Com esses velho rico craquelento Tá fora Nojo Ranço Velho rico sempre é feio e careca É barrigudo e se acha o Dom Juan Eles pegam essas mulheres desprovida Que tem coragem de deitar com esses canhão Porque as minhas contas eu me esmaque banco A minha champanhe eu me esmaque banco Meus vestidos caros eu me esmaque banco As minhas joias eu me esmaque banco Tudo em minha vida eu me esmaque banco Os novinhos eu me esmaque banco Minhas bebidas eu me esmaque banco Tudo em minha casa eu me esmaque banco É isso aí mulherada Vamos nos dar valor Sai fora velhos craquelento Pensa porque tem dinheiro e são muita coisa Tô fora Quem gosta de pau velho é cupim Tchau 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 Tchau